E aí, pessoal! Alô, Banara! Trazendo pra vocês mais uma parte de Dragon Age, então vamos continuar a aventura! Minha velana começa como? Arrumando e ajeitando as coisas. Quando você estava falando sobre o bruxo bonitinho, você quer dizer... eu? Olha lá! E aí, olha lá! Olha lá! Como assim? Ô, louco! Vocês estão vendo as cantadas ocorrendo aqui, é... Vambora, então! Chega aí de cantada, a gente tem que trabalhar! Vamos lá pro Pantano Negro, porque a gente tem coisa pra fazer lá! Bora, então, aqui continuar! Porque lembra que a gente não fez muita coisa aqui, porque nós estávamos apanhando dos lobos! Pois é, mas agora a gente tá com o quê? Três magos! Três funk magos! E prestando atenção nas coisas que tem que fazer! Ai, meu Deus! Viu? É, exatamente! Aí a gente vai fazer o quê? Tocar fogo agora aqui, pra eles se queimarem tudo! E já vamos aqui, ó! Congelando a galerinha de novo! E lidar com o pessoal aí, ó! Viu? Já cata as coisas aqui que tem que catar, né? Sempre muito importante! Ai, sai daqui, lobinho! Esses lobos muito bizarros aqui, esquisitos, estranhos... Isso aqui não são lobos do bem! Ahn, então como que a gente vai passar aqui agora? É, uma boa dúvida! Uma boa pergunta! Ai, se joga no vulcão! Vambora! Oh, louco! Tretinhos! Meu pai me dizia histórias sobre o Black Marsh quando eu era jovem! Ele disse que a mágica malha matou todo mundo aqui! Uhum! Isso foi apenas antes da rebelião! Um grande mistério na época! Que magia malha ainda poderia ter causado isso? Eles nunca descobriram o que aconteceu aqui! E não é que você está fazendo isso agora, cara? Olha só, seu sonho de garotinho está sendo realizado! É, cara, as coisas mudam! Kirkwall, hum, já ouvi esse nome em algum lugar! Também é muito perigoso, né? Bora, moço! Bora, moço! Nós vamos o quê? Salvar o jogo pra não dar ruim! Porque, né, a gente já morreu aqui e a gente já não quer enfrentar de novo aqueles bichos! Do nada esses lobos estranhos! Não confiei em lobos que tem espinhos nas costas! Vambora, então! Pegar aqui, Lotus! Ih, rapaz! Esqueleto! Temos uma patrilha do amor! Hum, temos alguém aí! Romântico! Carta Furiosa de Bonnie! Ixi, vixi! A gente veio aqui ver o guardião, vamos ver se a gente encontra um rapaz, né? Esse com o michão aqui! Inacreditável, não sei o que é isso! E agora, vamos pra cá ou pra lá? Vamos pra cá, vai! A gente tem que descobrir coisas! E talvez a gente descubra... Olha só! Cadáver da Fraula das Trevas, alguém passou por aqui! Estão aqui, lavamos nós de novo, vou congelar! Taca fogão! Mas isso é um lobosomem! Ih, não tem petisco aqui não, meu filho! Não tem petisco! Não tem petisco! Tá tudo bem, Dara! Eu vou ser mergulhoso! Vai, aí, olha só! Quanto ele termina aí o trabalho, como sempre, né? É assim que a gente... Opa! Que linda com as coisas! Código atualizado! O que é isso aqui? Pista escondida! Já estão bem escondidas que eu não consigo nem pegar essa pista! Perdido embaixo da árvore, ele levanta a cabeça cansada e vê o coração apaixonado dela o guia para... Ah, pronto! Temos um romance aqui! Cadáver de Mabari! Oh, não! Pegamos um bagulho aqui! Carta... O quê? Carta antiga! Peraí! Oh, meu filho! Não tá vendo que eu tô vendo uma carta aqui, não? Respeita! Então, a gente congela eles! Vira um picolé quente, cara! Porque o picolé derretido no verão, brudando no saquinho, né? No pacotinho dele! É isso que são esses lobos! Lobisomens, no caso! Carta antiga! Bilhete antigo! Peso da culpa! Último testamento de Carster... Uau! Pô, mas a gente vem aqui e cata um milhão de coisas, né? Registro da cidade! Acho que tá do outro lado ali! Cavaleiro de... Cavaleiro de brinquedo! Doidivária! O quê? É isso? Que eu li? Não, nem sei o que eu li! Cadê o negócio? Registro da cidade! Peraí! Novo registro da cidade! Pelo menos a Códice! Cavalinho de brinquedo! Catei um bagulhinho! O que a gente ia fazer com isso? Não sei! É, conseguimos, né? E aí, olha os caras correndo! Olha os caras correndo! Eu sinto que sou uma armadilha! Talvez porque seja... Se come chão aqui! Aviso! Temos um aviso ali do outro lado! Aviso! Hum! Quando limpa essa folha ali! Esse vilarejo está abandonado! Ah, não diga! Que o Criador conforte suas pobres almas! Nossa! Eu nem percebi que estava abandonado esse lugar! Cara, se você não me fala! Eu achava que estava... Ih, tem que... Ih, não dá pra abrir, gente! Não dá pra abrir! Tu não consegue abrir, não? Ih, precisamos de chave! Tu não consegue abrir mesmo! Vambora, então, seguir o nosso caminho! Porque aqui a gente tem... Que achar a chave! Maldita chave! Em algum lugar! Ah, os lobos omos! Ih, a brecha do véu... Ih, brecha do véu... Hmm, brecha do véu, é? Alguém, alguém... Alguém... Tem uma mão que possa fechar essa brecha! Ó, o... O geou louco aqui, ó! Pra cá, vamos pra cá! Pista escondida! Tá tão bem escondida aqui, ó! Com olhos frios e sem vidro, o dragão encara seu prêmio! Tandandandam! Isso significa o quê? Que tá vindo... Tá vindo o... Cadê? Cadê? Cadê o safadinho? Pronto, ó! Resolve os seus problemas, moça! Revira aí! Caraca, mano! Isso maluco do nada surge! Quem ainda nos mata? O que é isso aqui? Cama! Esse pode ter sido o equipamento de Kristoff, mas ele não é usado há dias! Hum... Kristoff, será que ele está... Ou será que ele está... Nossa, mas... Ô, ô, ô! Tem dois carinhas ali, ó! Safados! Tô te vendo! Eu tô te vendo! Será que a gente vem aqui por cima? Eu quero ir por trás, ali, ó! Ou será que não dá pra pegar e passar por aqui? Ih, rapaz! Ah, e esse negócio aqui? Página arrancada! Eu quero ver! O segredo da baronesa! Nossa, que o pior é que eu não enxergo nada mesmo! Acabou? Acabou, galera? Caraca, mano! Tá tudo bem, tá tudo bem! Eu vou parar de fazer esse fogaréu aqui, mas que estamos na festa junina! Põe o fogueiro, e aí, é isso aqui! É só isso! Arrancaram a página, e é isso! Raiz da meia-noite! Ossos de dragão! Eu acho que esse ossos de dragão aqui... Alguém vai gostar! Ossos perdidos de dragão! Eu não falei que alguém ia gostar de ter esse negócio aqui? Mas e esse negócio aqui esquisito? O que a gente tem que fazer? Aparentemente, nada por enquanto! Mas nós temos pra cá, ó! Aqui temos o que? O véu! Que não dá pra passar! Alguém, por favor! Chame a inquisição! Estamos solicitando! Só um guardião de exigência! Eu posso solicitar essas coisas! Aqui temos o que? Esconderijo de Craster! Não é do Christopher! Pô, mas eu tô rica, cara! Eu tô cheia de dinheiro! Agora eu posso pegar o baú de boa? Não! Pega aí, meu filho! Desstrancado! Receita de elegido e do isolamento maior! Uau! Esmaga crânio! Eu acho que, né... Se eu tivesse um guerreiro e não estivesse... Ah, não! Mas o guerreiro aí seria quem? Ah, não! Eu não queria aguentar aquele anão de novo! Oh, meu Deus! Que porra é essa? Que coisa de terror é essa, minha gente? Uma larva louca! É impressão minha ou elas têm um rosto de humano? As crias! Calma! Não, mas que porra! Que... Que isso? Sai daqui! É Dead Space essa merda aqui agora? Certo, é que esse canal de Dead Space caiu aqui nesse mundo e... Essas merdas! Que porra é isso, cara? Que nojo! Que caralho que é isso, rapaz? Meu filho! Seja lá o que é isso, taca fogo! Seja lá o que é isso, taca fogo que dá certo! Que nojo, cara! Que bizarro! Que caralho! Temos o... O Cristofinho! O Cristof! Ah, pronto! Pô, não pode nem ter um momento de luto que você já chega aqui! É cheio do nosso saco, caralho! Ah, pronto! Lá vem o falador! Mamãe, mamãe, mamãe... E quem é essa mamãe que você fala tanto? Que merda é essa, meu filho? Ah, não! Pronto! Agora a minha mão vai ter... Ai, pronto! Ai, calma! Calma! Tenho certeza que sou eu, meu filho! Ah, não! Ah, que isso! Ah, mamãe, filho! Onde você me enviou? Na casa da mamãe? Ah, pode sim, meu filho! Estamos aqui na casa da mamãe! Esse é o deva nascer? O que estão fazendo aqui? Como de meio parar aqui, meu filho? A mamãe, ela me decepcionou! Não diga! Agora eu estou sendo trocaído no Fade com você! Ah, eu sou o fã! É, eu sou o fã do Kiss! É um negócio aí, ó, não deu muito certo não, hein? Parece que alguém foi considerado indispensável! Parece que alguém aí não é importante pra mamãe! Mas não tem nem coragem de nos enfrentar! Mas não tem coragem de nos enfrentar! Ah, é por isso que a mamãe te deixou! Você não tem coragem! Tu foge! É por isso que a mamãe te deixou! Você não é o filho favorito dela! Só vai descer lá, sejam mais favoritas do que... Ai, sai de seus negócios nojentos! Credo, não encosta em mim, não! Tem alguma coisa lá, ó! Olha, Anders, eu não sei quem que é a mamãe, porém, a mamãe deixou o rapazinho bapinho porque ele não é o preferido! É isso que nós sabemos! Mas é isso aí, pessoal! Vou ficando por aqui por hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo como esse! E passe nos vídeos que estão aparecendo aqui nessa tela! E também, se você for comprar na Amazon, passe no link de afiliado que está aqui na descrição desse vídeo que você vai estar ajudando muito esse canal! Vou ficando por aqui, muito obrigada pela sua presença e muito obrigada pela sua audiência! Bye, bye!